Olá, gente! Tudo bem? Estou aqui para comentar a prova da FGV Economia, prova de Matemática, segunda fase. Prova boa, hein? Prova para valorizar quem estudou, quem domina os conhecimentos. Questão 1, funções trigonométricas. E tem A, construiu o gráfico, não havia nenhuma dificuldade maior, quem acompanhou as nossas aulas. Eu acho que tirou essa questão de letra e não sentiu nenhum tipo de dificuldade. No item B dessa questão, uma vez desenhado o gráfico, era só igualar as duas funções e identificar pelo gráfico onde uma das funções se tornava maior que a outra. Então, questão 1, 100 dificuldades. Na questão 2, uma curiosidade, né? Ele dava uma tabela onde você poderia perceber um padrão, né? Ou seja, no 3 elevado a x, num período de cada quatro componentes da tabela, você tinha uma repetição do último algarismo. E era aí que ele pegava, né? Ele pedia o último algarismo do número 3 elevado a 2009. Então, era só pegar o 2009, dividir por 4 e chegar, então, ao resto. O resto dava 1, ok? Que indicava que o último algarismo do número era 3. No item B, uma aplicação do item A, era só ele pegar o conceito para 3 números, né? Dois dados na tabela, um terceiro que é o 2 elevado a x e fazer o cálculo também era muito fácil chegar ao último algarismo 6. Na questão 3, uma questão de geometria espacial. Nós trabalhamos esse conceito, né? Razão de semelhança ao quadrado é a razão entre as áreas de dois sólidos semelhantes. Usando esse conceito, ele chegaria facilmente à altura da pirâmide pedida. Com esse dado, ele poderia, no item B, calcular o volume do tronco pedido pela diferença entre os volumes das pirâmides. Ok? Bom, gente, a questão 4, sem dúvida, é a questão mais difícil da prova. No item A, bastava o vestibulando lembrar que num produto, para que o resultado seja par, basta que pelo menos um dos fatores seja par. E no item B, uma questão de probabilidades, que era só usar o princípio multiplicativo. É isso, gente. Espero que vocês tenham tido sucesso nesta prova e até mais.